Ele foi o grande goleiro paulista dos anos 40 e junto com Barbosa o melhor goleiro do Brasil desta época. Jogou durante muitos anos no Palestra Itália. Participou do time que mudou de Palestra para Palmeiras. Era considerado um goleiro seguro, ágil, de mãos grandes, grande defendedor de pênaltis. Estamos falando de quem? Do senhor Oberdan Catani. Tudo bem com o senhor, o senhor Oberdan? Então, boa noite. Eu fico muito feliz dessas palavras da sua pessoa. Eu fui um jogador que durante 15 anos defendia as cores do Palmeiras. Me parei para o confinamento, peguei um presidente que não agradou ninguém. Não, só, nem muitos jogadores na dele. Era muito orgulhoso. Então, ele achou que eu estava com uma idade de 35 anos, eu já estava velho. Ele me chamou, ele me deu uma carta. Uma reunião, justamente na mesa. Ele estava sentado na mesa onde foi realizado o meu casamento na mão palmeira. Aí eu peguei a carta, pedi licença, abri. E recebi uma missão muito triste de dizer que eu estava dispensado para precisar uma mãe do meu serviço. Eu não podia falar para ele. Eu peguei na hora, fiquei com vontade até de brigar, às vezes, mas... Eu peguei, agradeci. Muitos delestores que gostavam muito de mim, levantaram da mesa e foram embora. Eu peguei, fui embora para a minha casa. Fui, peguei o carro. Sentei no carro, quando sentei no carro, me deu um excesso de choro. Porque, como a gente esperava encerrar a carreira, ele ficava trabalhando lá dentro. Porque quem treinava os goleiros lá, era eu que treinava os goleiros. Todos eles que vinham lá, eu que treinava. Porque eu aprendi que eu sou o Caetorinho Domênio, que era um dos maiores treinadores de goleiro na época. Então, eu peguei, sentei no carro, comecei a chorar, falei, ah, vai, 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 vai. Cheguei aqui em casa, falei com a minha falecida esposa, que ainda estava viva, ainda. Ela ficou revoltada, está aqui, falei, ah, não tem nada, deixa pra lá. Aí veio muitos times procurar, eu fui treinando até na Ponte Preta. Queriam me contratar, mas falhamos, é muito ruim, a gente vinha todo dia pra vir pra cá. E propósito era do santo, porque ele cresceu, me treinava no santo. O Fiola, quando estava no São Paulo, também me cuidou pra me treinar lá. E eu falei, não, eu vou parar, não quero jogar mais. Aí veio o presidente do Juventus, o Moldéssico Mastrovaldo veio aqui em minha casa. E eu expliquei pra ele, não, não, você vai no Juventus, vai no Juventus. Aí eu fui, eu joguei. Joguei um ano, olha, pra mim foi uma felicidade. Porque eu tapei a boca do presidente do Palmeiras. Que era o senhor Pascoal Juliano? Pascoal Juliano. Com licença. Ele era, com tudo o DR que ele tinha na frente, era muito falso. Então eu peguei, joguei contra o Palmeiras e no Pai Antártica. E nós perdemos de 1 a 0, em cima da hora. O Ronaldo foi chutar uma bota ao Garuano, se corrigou. Passou o gol pro Rodrigo, o Rodrigo chutava muito bem e fez o gol. E pra mim foi uma felicidade no Juventus, porque eu acabei tapando a boca do presidente do Palmeiras. Porque, não é porque eu estava com 35 anos de idade que eu estava acabado. Eu fui um atleta que, até hoje, graças a bom Deus, não aprendi a fumar, não aprendi a beber. Não aprendi a noite, saí por aí, em boate, essas coisas. Nunca fui disso, até hoje. Graças a Deus eu vou completar 91 anos de idade. Me sinto muito bem, me sinto muito bem. Espero, em noite, até com o de Deus quiser. Com o de Deus quiser, se é prazer. E essa partida contra o Juventus, o senhor foi aplaudido no Pai Antártica? Como se comportou a torcida do Palmeiras nesse jogo? Nem dúvida. A torcida do Palmeiras, quando eu entrei em campo, soube falar o nome do meu nome. Puxa. Soube gritar o nome do meu nome. Me aplaudiu, o senhor dizia, não fui vaiado, nada disso aqui. Fui aplaudido por todos os torcedores. Me aplaudiu quando entrei em campo e quando eu saí também. Quando saí eu fui mais ainda, porque ele falou, poxa, ele defendeu tanta bola contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha um time massa, o Jair, o Galo Rodrigues, o Marcio Rôme também. Um Beto, né? Um time massa. Nós perdemos de uma velha, em cima da hora. Uma infelicidade do Arnaldo. Ele escorregou, que estava agarovando. Sobrou para o Rodrigo, e o Rodrigo chutava muito bem com as duas pernas. Dentro da área pequena, tem que dizer. E ele pegou o gol. Mas valeu, graças a Deus. Eu fiz meu papel no Palmeiras, no Palmeiras, no Palmeiras. E no Juventus também foi grande. E cada vez que eu vou lá, eu sou muito bem recebido. E os diretores, muitos da minha época saí, e muitos diretores novos que estão lá. Quando eu chego lá, ele vem me abraçar e agradecer por que eu tenho ido com o Juventus. Sim. Que bom. E como foi o seu primeiro contato com o futebol, o seu Verdão? Foi no Sorocaba mesmo? Você lembra exatamente? Ah, lembro, eu fui lá, né, no Sorocaba. Porque eu, na época do meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade. E futebol a gente jogava só no grupo escurado, não tinha, no Sorocaba. Mas tinha o futebol, ele não desistia com o vôlei, essas coisas. E jogava futebol lá, a gente jogava, o campo pequeno, e, como você disse, jogava crassi contra crassi. Eu, às vezes, jogava na linha também, no centro da rua. A gente jogava, o time estava perdendo, e eu ia passando a rua. Você jogava a fazer voos, então? Ia fazer gulap também. Vou chegar, né? Então, tudo isso. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Eu, digo, eu fui caminhoneiro. Eu tirei cático com 17, com 18 anos. Eu viajava todo dia para São Paulo. Eu ia para Curitiba, eu ia para Campo Largo, adiante de Curitiba. Eu viajei bastante. E todo dia trazia fruta aqui para São Paulo, que é o local que a maior exploração de laranhas foi lá na minha terra. Eu vim trazer no mercado municipal, hoje domingo. Quando eu não tinha jogador, eu assisti o jogador palestra, na minha parte à tarde. Aí eu fui indo, já não, e eu devo tudo isso. O meu mano também, que foi goleiro, foi goleiro, goleiro, já falecido. Qual o nome desse irmão? Atos. 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 Ele foi goleiro do Botânico, lá em Sorocaba. E tive outro irmão também, que chamava... O Matelino, que morava lá em Santo André, jogou lá no Corintinha, era de Santo André também. Era goleiro também. O família toda que eu fiz. Mas era em oito irmãos e dois irmãos. Felizmente, já foram todos embora. Então, sou eu da família. Sou eu, tô com a família. Mas é a vida é isso. Eu tomei aí, fiz um treino, me contrataram, gostei, eu ali. Quando eu entrei, eu venho ao time, só saí quando me mandaram embora. Tá certo. E o senhor, no início, teve algum goleiro que te inspirou? Quem foi o goleiro que o senhor gostava de ver jogar, antes do senhor ser goleiro do palestra? Ah, o Jurandir. O Jurandir, né? Eu vinha ver o Jurandir jogando. Sim, sim. O Matatai, na época. O Matatai, na época. Jogar no Fluminense. É, eu não parasitava de jogar o Jurandir, na época. Também, também. Então, eu vinha ver o Jurandir jogando. Porque ele era um senhor goleiro, na época. Sim, sim. E depois disso, eu venho muitos goleiros. O Barbosa também. Barbosa. O Gilmar. Gilmar. Foi esse senhor goleiro também. O Leão foi um bom goleiro também. E olha, o Brasil foi um celeiro de goleiro maravilhoso. Sim, bom. E como foi a sua chegada no palestra? A chegada. Quando o senhor se iniciou mesmo. A chegada foi dura, porque a gente devia...